Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Com a reformulação da rede hospitalar no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde quer aumentar em 20% o número de atendimentos nesses hospitais. Os detalhes você acompanha com a repórter Erika Brás. Hospitais federais da cidade do Rio de Janeiro passam atualmente por uma reformulação para ampliar em 20% os atendimentos cirúrgicos, clínicos e ambulatoriais de oncologia, ortopedia e cardiologia, que são as especialidades mais procuradas pela população. Mas essa reformulação, segundo o Ministério da Saúde, não vai promover suspensões, cortes nem diminuição dos serviços prestados. O novo formato também não altera o atendimento e as cirurgias já agendadas. A partir da reformulação, o tempo de espera por cirurgias vai diminuir consideravelmente. Isso porque se um paciente aguardava ser chamado na lista do hospital de sua escolha ou aquele que foi encaminhado para realizar o procedimento, agora passa a ser assistido por toda uma rede de saúde. Ou seja, quem precisa de cirurgia não vai mais esperar na lista de apenas um hospital. Para garantir o bom atendimento à população, só no ano passado, o Ministério da Saúde repassou R$ 1,5 bilhão aos hospitais federais do Rio de Janeiro. E a mudança já mostra resultados. No primeiro semestre deste ano, a lista de espera por cirurgias na Rede Hospitalar Federal do Rio passou de 17 mil para 10 mil e 800. E as consultas ambulatoriais foram ampliadas em 18%. Meninas de 9 a 15 anos e meninos de 11 a 15 podem e devem ser imunizados contra o HPV. A vacinação está disponível em mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país. Essa é a Isadora, de 14 anos, que já está imune contra o HPV, um vírus que causa vários tipos de cânceres e verrugas genitais. Há mais de três anos, a mãe dela optou pela vacinação quando a vacina ainda não era oferecida pelo SUS e comprou as doses num laboratório particular. Isso não é mais preciso porque meninas de 9 a 15 e meninos de 11 a 15 anos podem e devem se imunizar gratuitamente em todos os postos de vacinação do país. O esquema vacinal com duas doses, com intervalo de seis meses, oferece 98% de imunidade contra o HPV. Eu não queria que a minha filha viesse a ter no futuro um câncer de útero, um câncer de garganta, por conta do HPV. Apesar dos esforços do Ministério da Saúde para imunizar os adolescentes, alguns pais irresponsáveis têm apresentado resistência à vacina contra o HPV. O Ministério recomenda que estados e municípios promovam campanhas para mostrar a importância da vacinação e os perigos da não imunização. O objetivo é que no futuro o país tenha a primeira geração livre do HPV. A vacinação no adolescente é quando nós temos a chance de criar maior proteção para esse indivíduo e quando ele na fase adulta tiver o contato com o HPV, ele já estará devidamente protegido. Nós já temos mais de 200 países que utilizam a vacina e nós já temos mais de 200 milhões de doses aplicadas em todo o mundo. Na casa da Gabriela, o próximo a ser imunizado é o caçula. O Miguel tem nove anos, ainda não dei a vacina, mas eu quero dar essa vacina para ele assim que ele fizer a idade de 11 anos. A gente sabe que o menino é o vetor dessa doença e eu não quero ser corresponsável para o sofrimento de uma família ou de uma pessoa no futuro. Eu acho que as mães de meninos precisam sim vacinar os seus filhos. Toda vez que se coloca uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, é porque nós temos a garantia da segurança e da eficácia dessa vacina, à luz de estudos que demonstram isso e principalmente porque ela já foi utilizada em outros países que têm resultados que mostram a segurança e eficácia dessa vacina. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E até a próxima.